Bom dia, amigos e torcedores que seguem a página da Liga Nacional de Futsal. Meu nome é Ulisses Castro, assessor de imprensa da CBF de Carlos Barbosa. Hoje estou aqui com o técnico Marquinhos Xavier e a gente vai bater um papo com ele. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, bom dia a todos vocês, prazer estar aqui. É isso aí. Você que está nos acompanhando, que está entrando aí na nossa live a partir de agora, também pode encaminhar a sua pergunta e o Marquinhos vai responder aqui algumas perguntas do pessoal que mandou aí nas redes sociais da Liga Nacional de Futsal. Eu vou começar falando sobre esse início de ano, né, Marquinhos? A CBF teve aí alguns momentos instáveis no início da temporada, na pré-temporada, com alguns amistosos, mas agora na Liga Nacional, invicto, cinco jogos, quatro vitórias e um empate. O que você acha que se deve nesse momento? Bom, primeiro que os resultados de início, eles nunca querem dizer muita coisa, né? Você pode iniciar uma temporada vencendo os seus amistosos, que pra mim não tem como objetivo principal resultado. Eu acho que o principal dos amistosos é você fazer os ajustes que você precisa, você treinar pra equipe, você dar ritmo pra equipe pra entrar numa competição. As pessoas costumam já avaliar, todo mundo trabalha numa temporada até no início, né? Isso não é verdade. Tá aí a estatística, né, que algumas equipes iniciaram a temporada vencendo torneios ou amistosos e iniciaram a liga com resultados adversos e o contrário também é verdadeiro. Alguns entraram na temporada sofrendo um pouco no início e estão com uma boa pontuação. Então, eu acho que isso é muito relativo. As pessoas têm que entender que uma temporada, né, um trabalho, não é feito de dois, três meses apenas, né? Você precisa ter longevidade no trabalho. E muitas equipes passam por algumas dificuldades de remontagem, de substituição de atleta, de adaptação ao meio, né? Todo um contexto que existe, às vezes, a cultura do clube. E isso demanda tempo. Ninguém vai fazer absolutamente nada. Embora seja redondante o que eu falo, né? Uma coisa que parece que as pessoas não aprendem é isso, né? É o tempo que vai fazer com que a equipe tenha maturação, tenha equilíbrio e consiga bons resultados numa temporada. O ano é sempre muito longo. Agora, a CBF líder da competição vai enfrentar na próxima rodada o Tubarão. E também a sensação da competição. 100% de aproveitamento, 4 vitórias em 4 jogos. O que a gente espera dessa partida, Matins? Bom, eu acho que a gente está muito consciente de que nós iniciamos a temporada necessitando de alguns ajustes e que a liderança momentânea não pode, de forma nenhuma, nos entorpecer. Achar que a gente já cumpriu o nosso princípio inicial, que era de começar bem e continuar bem. Eu acho que isso é relativo. Eu acho que vai ter muitas mudanças, né? Embora eu, particularmente, acho que o início da liga, até a sexta e sétima rodada, ela é muito agressiva, porque todo mundo está buscando a mesma coisa. Então, os jogos tendem a ter uma dificuldade maior. A partir da sétima rodada, nesse meio de competição aí, as coisas começam a se estabilizar. A gente já vê algumas equipes com rendimento já satisfatório, já jogando bem. E algumas equipes já com o emocional muito afetado, muito abalado pelo resultado inicial. Então, eu acho que é importante a gente saber jogar a liga no seu início, meio e principalmente na fase decisiva, que sempre é um momento mais complicado emocionalmente. ou é a pressão, ou é a necessidade, às vezes, de você decidir fora de casa, às vezes num ambiente ruim, tudo isso vai interferir. Então, tem que ter uma consciência de que o que nós vencemos até agora, nos mantém na liderança, mas não é o suficiente para terminar com isso. Certo, agora a gente vai focar um pouquinho mais nas perguntas que o público mandou também, né, durante esses últimos dias nas redes sociais da RMF. E começando aqui, time que começa bem, termina bem a Liga Nacional? O time que começa bem vai reforçando um aspecto importante do trabalho, que é a questão da confiança, né. Então, o caráter emocional, ele tem um impacto muito grande nos resultados. Todo mundo quer começar bem justamente para isso, né, para fortalecer, para efetivar aquilo que está sendo implementado. Então, um treinador, uma comissão técnica, um atleta, ele precisa do resultado inicial para poder gerar essa confiança. Mas não é só isso, né, às vezes você também inicia com mais dificuldade e aquilo vai te fortalecendo, vai trazendo para a equipe também uma relação de união, você vai aumentando a tua carga de trabalho e com isso você vai aumentando o teu potencial e daqui a pouco o resultado acontece. Então, vai ser sempre subjetivo falar de quem inicia bem e termina bem, porque resultados nos últimos anos no esporte em geral tem demonstrado que às vezes quem vence não é quem iniciou bem. Então, tudo cai por terra quando você vai buscar outros exemplos. Há um parâmetro de comparação qualitativo, né, dizer que iniciar a medicina na primeira abordada ou a gente levar o título na conversão. Mas, acho importante tentar vencer, acho importante começar bem para a confiança ir aumentando. Certo, agora a pergunta do Amauri, que acabou de questionar aqui. Começamos a trabalhar com crianças no futsal e gostaria que vocês dessem algumas dicas para desenvolvermos um trabalho com as crianças. Da cabeça aos pés e não dos pés à cabeça, né. Na base é importante você trabalhar muito a parte cognitiva, você conseguir fazer com que as crianças compreendam o jogo, compreendam os espaços na quadra, que elas consigam ter uma noção de compartilhamento, né, compartilhar a bola, encontrar o passe, saber onde usar algumas ferramentas individuais, como um drible, às vezes um passe mais arriscado, uma finalização. Eu acho que isso é importante, né, os atletas normalmente na base, eles começam trabalhando muito a parte do fundamento, que é relevante, vai ser determinante, mas às vezes esquecem de trabalhar a parte cognitiva. Então, são várias questões, mas eu acho que uma, onde a gente deve investir é na parte cognitiva, né, inteligência da criança. Certo, Marquinhos. Marquinhos, você começou aí na CBF, está completando agora em maio cinco anos aqui dentro da CBF, né, já teve seis temporadas também no Copa Abril. O teu perfil como treinador mudou desde o início da tua carreira? Eu acho que como treinador não. Muda o teu comportamento, muda os teus pensamentos, você vai evoluir em algumas coisas. Às vezes, aquilo que você acreditava que era verdade, que funcionou lá atrás, já não é mais, entendeu? É muito rápido, muito cíclico. E a gente precisa estar sempre preparado para mudar, né, para ser flexível no ambiente, né? E eu acho que é isso que talvez me dê a possibilidade de permanecer durante um período razoável de tempo, né, nas equipes que eu tenho trabalhado. Então, entender que você tem que estar sempre buscando algumas coisas novas, receber o teu atleta, às vezes, entender que ele não vai ser capaz de fazer aquilo que você quer, então você se adaptar também ao estilo do teu atleta. Vou resumir numa palavra, né, flexibilidade. É importante ser flexível e, com isso, você ir moldando a tua equipe conforme ela apresenta as dificuldades e também os potenciais que ela tem. Aproveitando também a tua resposta, mais uma pergunta de um internauta, como é dirigir a CBF e a seleção brasileira do futsal? É difícil no sentido de que são duas engrenagens muito pesadas, né, duas equipes, né, que são sempre protagonistas, tanto no clube como na seleção é difícil você encarar uma jornada onde as duas não estejam sempre no topo, sempre nas primeiras colocações. Qualquer resultado que te tire dessas primeiras colocações pode ser atrelado a uma competência gerencial ou até mesmo técnica pelo resultado, então você tem que estar sempre lá em cima e não é fácil se manter em cima, né, porque tem outros concorrentes que são tão capazes ou não tem tanta qualidade quanto a tua equipe. Então, é difícil, mas eu acho que o mais importante é você encarar isso com também um desafio profissional, né, não sei se não existe muito, né, no futebol, no futsal, alguém que possa dirigir uma seleção do seu país e o clube, né, mas é possível no voleibol, tá aí o masculino, tá aí o feminino, o Bernardinho passou tanto tempo administrando isso no vôlei, hoje o Renan não usou, assim, o José Roberto Guimarães também faz isso. Então, a gente tem mostrado no futebol, sabe que é possível, quando a gente tem dedicação e você consegue entender, né, que você não é a principal peça dentro do conjunto, né. Como exemplo prático, um trabalho sozinho no clube, né, pro resultado acontecer no clube, eu tenho uma engrenagem também que funciona muito bem, que é a comissão técnica e assim na seleção. Felizmente, eu tenho a possibilidade de trabalhar com muitas pessoas competentes ao meu lado em dois setores, no clube como na seleção. De maneira que se eu estiver ausente de um, o organismo vai funcionar normalmente sem a minha presença. O direcionamento, as diretrizes que são traçadas no planejamento técnico e tático, obviamente é uma obrigação e uma produção da minha função, mas quem está próximo tem competência para tocar isso também na minha ausência. Então, tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo bem gratificante. Aqui a mensagem também do nosso amigo jornalista lá da Espanha, Gustavo Manu Piana, a sua opinião, né, Marquinhos, sobre a Final Four da UEFA Champions League. Um abraço ao Gustavo, um grande amigo, conhecedor de função mundial. As competições europeias, né, além do glamour que tem, porque realmente é muito bacana para você assistir e ver a preocupação que os organizadores, as pessoas têm com o produto, né, que é a modalidade. Isso é um ponto determinante para atrair uma visibilidade de todos nós do mundo. Na questão técnica, se a gente falar que não é surpreendente ver o intervio, né, ou estar eu, o Barcelona, fora de uma final, eu estaria mentindo. São duas equipes que têm um investimento, têm uma estrutura, têm um corpo técnico extremamente capacitado, né, mas do outro lado, encontram também essas mesmas coisas, né, o Pairati como um esporte, eles vêm se desenvolvendo e vêm mostrando que só está crescendo nesses países. E o maior exemplo foi o vencedor, né, muito merecidamente, né, ter perdido outras eleições. Então, a gente no esporte avalia sempre o adversário pelo nível de capacidade de vencer as competições e ignora que o fracasso ele te impulsiona para fazer coisas melhores mais à frente. Se o esporte tivesse abandonado as suas convicções, após ter perdido duas eleições anteriores, talvez não teria vencido agora, mas a maturidade e a maturação às vezes acaba levando um pouco mais de tempo. Eu acho que é muito bom também, a gente já tem uma expectativa de que grandes equipes vão ganhar, mas é importante quebrar a economia de algumas equipes para mostrar a todas as outras que é possível fazer, que é possível conquistar. Então, ficou muito em boas mãos e eu acho que todas as quatro equipes têm uma estrutura e uma capacidade tremenda. São equipes que precisam ser sempre vigiadas de perto, porque a gente aprende muito com todas elas. Tem uma pergunta aqui também do Internato. Todo ano que a gente faz a época na página da Liga, tem uma, mas é interessante fazer essa pergunta, né? Quais os principais candidatos ao título da Liga Nacional do Internato da Liga Nacional 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 da Liga Nacional? Uma outra pergunta bem subjetiva, né? É claro que a gente tenta sempre ser direto, né? Eu acho que as equipes que têm investimento, têm estrutura, são equipes campeãs, né? Elas têm uma obrigação, elas vêm como favoritivos, mas nunca. Ser favorito é chancela de competência, porque às vezes você é favorito, mas você não consegue efetivar o seu favoritismo. Então, outros podem vencer a competição, como por exemplo, no ano passado, se construir um campeão, né? O fato, ao longo da competição, foi se construindo campeão da Liga Nacional. Ele não ganhou somente a final, ele foi planejando tudo isso, as coisas foram acontecendo. E as últimas edições têm mostrado, né? Que cada vez mais nós teremos menos equipes repetindo feitas. Ou seja, é difícil ter um bicampeão, um bicampeão. Então, as últimas edições foram vencidas por adversários diferentes. E é legal isso, porque você divide o potencial e a visibilidade do futsal brasileiro. Então, tá aí, todo mundo pode vencer, mesmo, ainda os principais contados, né? Corinthians, CBF, o Jogirinho, o Pato, que é campeão, que entra com a sua obrigação, que é o atual campeão. Tem essa, né? O chocado, né? Tem essa arma, né? Tem essa responsabilidade, que é difícil suportar, às vezes, a responsabilidade de ser favorito. Você tem que andar na frente. Mas, todas as outras equipes têm essa condição. Quem vai se desenhar, o futuro não vai dizer, hein? É o Tubarão fazendo uma campanha espetacular. Então, quer dizer, pode chegar? Pode. Tá aberto pra todo mundo. Agora, uma pergunta fácil. Quem vence quase que nas penas no salto? Pato ou não é? Nessa briga, eu não venho pra cá. Tenho dois grandes amigos, né? O comando das duas equipes, o Paulo Gambier, o Lacerda, um grande amigo. Dois baita profissionais. E essa briga aí é muito difícil, né? Porque é fácil, muito sanguíneo, né? Mas, vai ser um grande jogo, como sempre é esse. A CBF irá contratar mais alguém esse ano? Não temos nenhuma perspectiva de que isso aconteça. Aqui nós temos um planejamento anual feito. Respeitamos a responsabilidade econômica do Lacerda. Não é natural que a CBF fique investindo no meio de temporada. Até porque a gente compreende que é importante que os atletas estejam sempre no início da temporada. que eles façam a forma da preparação, que melhore a adaptação e melhor. Então, a gente não tem essa possibilidade. Estamos construindo a nossa equipe com o que a gente contrata. Lembrando a todo mundo que está nos acompanhando aqui, o Marquinhos Xavier, técnico da CBF e da Seleção Brasileira. Se você quiser mandar a sua pergunta, pode encaminhar. A gente está fazendo as perguntas aí dos internautas que mandaram ao decorrer dessa última semana. Uma das perguntas dos internautas é a demissão do Paulinho Cardoso, no Papa Grill. A sua opinião? Eu fiquei extremamente chateado, lamento muito por isso ter acontecido. Primeiro, pela relação, não só de amizade que eu tenho pelo Paulinho, mas uma relação profissional. Conhecendo o trabalho do Paulinho, conhecendo a forma de ser muito direta do trabalho. O Paulinho ficou sete anos num dos maiores, se não o maior clube, que é o Minas Tênis Clube. Sete anos, ninguém fica sete anos no clube, se não tiver competência técnica e geracional. Isso é um ponto. Eu acho que a demissão do Paulinho em três meses de trabalho demonstra falta de convicção, demonstra instabilidade gestacional, uma falta, talvez, de um direcionamento, porque se você quer ganhar uma Liga Nacional, um campeão de Liga Nacional, de qualquer competição, ele passa por turbulências, ele passa por adversidades, ele passa por alegrias, ele passa por bons resultados, ele passa por resultados ruins. E aí a gente parece que está imitando aquilo que não deveria ser imitado, aquilo que constantemente é combatido no futebol. E é a troca de comando. Eu acho que nesse momento, desculpe porque eu tenho uma relação muito próxima também com as pessoas do projeto, mas é uma demissão, uma troca de comando em dezembro, de um outro profissional que é um profissional extremamente competente também, que me fala em São Paulo, a troca de comando. Para um comando que dura três meses, quem assina o atestado de erro não é o treinador, é o projeto. Porque se você contrata um profissional e três meses depois você percebe que ele não serve para o teu projeto, não é o treinador. Quando a gente vai escolher um atleta no mercado, a gente não quer saber só se o atleta é um bom atleta adequado, a gente quer saber de outras respostas. Então, lamentável, não só pelo aspecto pessoal do profissional, mas pelo projeto todo. A gente dá uma demonstração de não saber a direção que a gente está tomando quando isso acontece. Lamento, espero que companhe o encontro, o seu perfil de profissional, que dê tempo ao profissional para que ele trabalhe. Eu acho que às vezes a gente tem que separar um pouquinho as coisas. O torcedor tem o direito de falar, ele tem o direito de sentar na equipe de bancada, porque ele vai e o pato se interessa. Agora, o torcedor não interfere lá dentro. O que tem que decidir são aqueles que são os responsáveis por responder. O treinador sai, ele arrasta com ele na mochilinha, toca a culpa. Talvez tenha mais pessoas que tenham responsabilidade nisso. Sou sincero em dizer, estou falando porque fico chateado com o que isso acontece em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Porque eu não consigo fazer um trabalho de três meses em nenhum lugar. Se alguém um dia quiser me contratar, não faço milagres. Trabalho é continuidade. Trabalho é sequência. Trabalho é tempo. Quer resultado de curto prazo? Não me liga. Eu não vou. Eu não quero. Não tenho competência para isso. Tá certo. Daqui a pouco a gente começa a responder. Algumas perguntas que chegaram, Marquinhos, sobre a seleção brasileira, mas vamos continuar um pouquinho na Liga Nacional. Tem um estreante esse ano, que é o Campo Morão. E tem uma pergunta que nos chega aqui. O que você está achando da campanha do Campo Morão na LNF, Marquinhos? Está se mostrando a tudo que ela desesperava. Está fazendo bons jogos, bons resultados. Debutar na Liga sempre é difícil, porque a Liga não é uma competição nem mais fácil, nem mais difícil do que qualquer outra competição. A Liga Nacional é diferente, tem que saber andar na Liga Nacional. Então, o Campo Morão, que é um representante paranaense, onde, na minha opinião, é a competição regional mais forte do nosso país, pela rivalidade, pela competência das equipes. São seis equipes no estado do Paraná. Ela entra e mostra que ela também pode buscar algo mais. Um adversário pode fazer uma Liga muito boa. Pode-se dizer que o time do Tubarão, de 2019, é o Pato, de 2018? Difícil também falar, né? A gente sempre, na vida, quando a gente dá um passo, a vida obriga a gente a dar o passo seguinte, né? Você ter bons resultados, te obriga a sustentar os resultados. Então, é sempre muito bom estar na ponta da tabela. Mas vale também ter visitado, né? Às vezes você atingir o ápice da tua performance, nem é tão difícil quanto manter a tua performance. Então, tem essas coisas que vão ser desafios. Como foi o desafio para o Pato no passado, pode ser um desafio para o Tubarão sustentar isso. Estamos falando de uma competição que vai durar aí em oito meses. Então, tem condição? Estou sendo redundante. Tem condição? Claro que tem condição. Está mostrando aí para os resultados, está ajudando no mundo, tem construído aí bons resultados. E, efetivamente, encontrar números, não há argumentos. Está aí nos números. Tem competência. Vai indicar um deles, normalizar, no momento, às vezes, de adversidade, e suportar tudo isso. Agora, vamos responder um pouco, algumas perguntas sobre a seleção brasileira, Marquinhos. Vamos responder duas em uma. Acha que o Chimba do Pato merece uma chance na seleção? E qual é a chance do goleiro Jhonny ser convocado para a Copa do Nuno? Bom, primeiro que seleção não é chance. A seleção é competência. A gente tem assistido a alguns jogos do Pato, a gente vê o Chimba fazendo bons jogos. Agora, a gente tem que sempre ter cuidado com o imediatismo. Eu acho que um jogador, ele não pode se deslumbrar por um momento. E, normalmente, na seleção, a gente prioriza muito a sequência do trabalho. Então, o aglético vai e faz dois, três jogos bons, já tem que ir para a seleção. Eu recebo todo dia pedidas de seleção, até para ir para a seleção. Às vezes é o tio, às vezes é a tia, às vezes a mãe. A minha mãe também acha que eu sou bonito. E eu sei que eu não sou, mas a minha mãe, para ela, eu sou o cara mais bonito do mundo. Então, todo atleta, ele tem que pensar que ele precisa ter uma sequência boa. Às vezes duas temporadas ou mais. Ah, mas ele pode ser convocado por um mês, dois meses? Pode sim, mas isso não é chance. Isso é pela competência dele. Então, quando a gente fala em dar uma chance, parece que é meio prejorativo, né? Parece que eu estou tentando ajudar alguém. Não estou tentando ajudar ninguém. A seleção é um lugar para pessoas que têm competência por estar lá. E a gente tenta sempre medir essa competência. Com relação ao Jhonny, que é um outro grande atleta, que é um grande goleiro, enfim, é preciso entender que não é só a parte técnica que leva o atleta à seleção brasileira. Tem outras coisas. A gente está dizendo que o Jhonny não tem outras competências. Tem. Porém, às vezes o treinador não tem a condição de convocar alguns atletas por questões pessoais. Do atleta com a entidade. É importante eu falar isso para as pessoas entenderem que existem atletas que têm divergências com a entidade. Eles têm que resolver isso com a entidade. Não comigo, como treinador. Eu, às vezes, na hora que vou fazer uma convocação, eu tenho limitações em relação a alguns casos dentro da convocação. Por quê? Porque existem problemas de divergências que foram criados no passado. Não por mim. pelo atleta, pela própria entidade, ou por quem comandava a entidade. Por exemplo, vou ser mais claro porque eu não gosto de ser, sabe, não pode ficar... Se um atleta tiver alguma pendência com a confederação, ou uma trabalhista, qualquer tipo de situação como essa, está no estatuto dele. Não pode ser convocado. Entendeu? Eu convoco quem está liberado para ser convocado. essa é a minha função. Aí, eu vou tentar, dentro da minha condição técnica, dentro do que eu acredito que é o clube, dentro do que eu acredito que é o perfil. Tem atleta que faz campanhas bilhetes no seu clube, mas, para mim, talvez, não esteja ideal na seleção brasileira. Eu tenho que atender os meus critérios e também na minha comissão, que é ouvida todas as convocações. Eu ouço os membros da minha comissão para a gente tomar as decisões. O grupo da seleção brasileira já está fechado para a prova do mundo? Não, não está fechado e nem nunca vai estar fechado. Por quê? Por que não está fechado? Porque hoje, nós temos uma espinha, nós temos já uma imagem e o perfil do atleta da seleção brasileira. Temos? Temos. Nós temos aí uma lista de 25 atletas que poderão ser os atletas mundiales de 2020. Por que que poderão ser? Exemplo prático de novo, como eu gosto de fazer. Ferrão no Barcelona. Ferrão faz duas temporadas no Barcelona, é impressionante. Altíssimo nível, protagonista, está decidindo jogos. Certo? Certo. Mas o mundial não é agora. O mundial é 2020. Para o Ferrão estar no mundial de 2020, ele precisa estar. Esse é o nível de atuação. Hoje, se fosse o Ferrão, eles assim, caramba, o mundial fosse amanhã. Ele está tão bem que amanhã eu estou citando um exemplo de um atleta para ficar claro. Lá dentro da seleção, todos eles que estão lá dentro, eles foram comunicados. Vocês estão aqui, ok, mas o que vai determinar vocês estarem no mundial é o momento de cada um de vocês. Sabe o que é isso? Tem uma coisa que é por mim, às vezes, com paciência da gente, que é o cara dizer assim, Oh, eu fui em todas as convocações, chegou na hora do Filé Mio, não fui. Não fui, porque não está bem. Ele pode ir em dez convocações. Se no momento da competição ele não estiver bem, por que eu vou levá-lo? Só porque ele foi nas oportunidades? Não, tem lugar cativo, não? Ninguém tem, nem eu tenho, nem sei se eu vou estar em 2020. Eu não vivo pensando no mundial de 2020, eu penso no mês que vem, na próxima convocação, e assim vai, eu não penso em 2020. Eu preciso, em 2020, o campeador da seleção brasileira, em 2020, precisa também estar num momento bom dele. e é isso que eu prego. Então, a gente precisa estar sempre nessa direção. Para estraer lá, agora é claro, o legal seria se nós começássemos com uma seleção hoje, conseguíssemos fazer um trabalho e chegássemos com a mesma seleção em 2020. Bom, nós ficaríamos muito melhor a treinar, muito melhor a adaptar, muito melhor tudo, mas essa não é a realidade. Só é a realidade, sabe quem? Essa seleção que você convoca hoje e que vai chegar lá em 2020 a mesma, é países que mantêm atletas, são sempre os mesmos, eles não têm o recurso individual que nós temos. Hoje surge um, amanhã surge outro. Ah, surge, está num bom momento? Pode estar na seleção. Mais uma pergunta sobre a seleção, Marquinhos. Como é a relação com o Ferretti na seleção brasileira? Vocês convocam juntos? Sempre. nenhuma convocação que eu vou reforçar aqui, nenhuma convocação é feita sem o aval do meu auxiliar técnico. Todas as convocações nós discutimos, ele me dá o ponto de vista dele, ele me sugere algumas opções, a decisão final cabe a mim, decidir, é óbvio, mas eu não centralizo o meu trabalho nem na seleção do público. Embora eu possa parecer um cara muito centralizador, porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas e se eu gosto de fazer bem feitas, muitas vezes eu pego por fazer em vez de mandar alguém fazer por mim. Isso é o Marquinhos. Agora, isso não é uma forma de centralizar, é de entregar exatamente o que eu gosto de fazer. Agora, eu consulto ele todo instante. A minha relação com o Ferretti, cara, uma relação de, como é que eu vou te dizer assim, eu ia dizer pai para filho, mas ele vai achar que ele está muito velho. cara, uma relação de admiração e respeito muito grande para mim, para mim, a maior referência para a produção brasileira é uma das maiores referências para a produção mundial. Um cara inteligente, um cara sensível, um cara educado, um cara que sabe lidar em vários momentos e um cara que tem o que poucos profissionais têm, uma visão de gestão muito ampla. Ferretti é, para mim, para mim, sem nenhum ponto de vista, um dos profissionais mais qualificados do esporte brasileiro. Ele consegue ver coisas que às vezes você não consegue ver. Então, ele fala sempre, a minha função aqui é colocar uma curvinha para as orelhas. Ele consegue todo instante fazer isso. Então, eu olho para ele com muita admiração, eu devolvo para ele também muito empenho, para que ele também me olhe dessa forma, para que ele também tenha essa satisfação de trabalhar comigo. O cara é extremamente lindo. bacana, é um prazer gostoso. Vou voltar a falar um pouquinho da Liga Nacional, Marquinhos. A pergunta agora do Luiz Maurício. Professor, você não acha que tem que mudar a fórmula da Liga por essa primeira fase e não vale nada e aí fica parecendo que tem um desinteresse para o público em geral. Você tem a sua opinião? Vamos ouvir um parênteses aqui, o cara toma para o pentear esse teu cabelo maluco aí. Pois é, não deu tempo, Lucas. Obrigado, Lucas. Valeu, Maurício, meu, meu aluno, um cara bacana, um cara que trabalha muito legal também em uma formação. Eu acho que não é uma equação fácil. Quando a gente vai falar em fórmula de disputa, nunca é uma equação simples de fechar, porque ela tem vários requisitos. Ela não tem só a questão técnica, ela tem a questão da logística, do custo. A gente tem dificuldades continentais dentro do Brasil. não vale nada, mas está todo mundo brigando para ser primeiro. Não vale nada, mas está todo mundo brigando para classificar. Não vale nada, mas está todo mundo brigando para fazer o seu segundo jogo em casa. Não vale nada, mas está todo mundo querendo se ranquear melhor. Então, vale alguma coisa. Eu acho que vale. Não é o ideal? Talvez não. Eu já me lamentei muito por não ser ponto corrido. Eu já me lamentei muito por chegar em uma disputa de play-off e eu ter 20 pontos a mais do que meu concorrente perdeu com o concorrente. É da disputa? É da fórmula? Então, eu queria que fosse pontos corridos? Podia ter ganho a liga com os pontos corridos. O meu adversário queria ter ganho a liga com os pontos corridos. Aí você chega naquele momento em parelha todo, entra o safety car, todo mundo do teu lado, putz, tinha 20 pontos atrás do cara. Aqui não é mais nada. Mas é a forma de disputa. Eu acho que todo mundo está sempre discutindo, mas a minha melhor forma de disputa também não seria a tua. E aí é difícil fechar a situação. Eu acho que a partir do momento que a gente define uma situação a gente tem que respeitar ela e independente se você gosta ou não, se for de consenso, se for democrático, vamos seguir. Talvez um dia a gente consiga ter uma divisão de prata, para ter aquela ascensão, o descenso. A emoção dele é ligada para não cair? Para não cair, que é legal e também gerar mais emprego para os treinadores, para os atletas. É uma missão da Liga Nacional e eu sempre aguardo ansiosamente uma resposta em relação a isso. Nós temos que criar empregos para os profissionais no futsal. A função não é só gerenciar a competição. nós temos que ter uma Liga de Prato. Nós temos que encontrar uma solução para isso. Discutir mais essas questões porque tem muita atleta de se empregado, tem muito treinador de se empregado, tem muito preparador de se empregado, tem gente que precisa de emprego. Uma das funções nossas, da modalidade, é gerar empregos. Mais oportunidade para as pessoas. Agora, falando sobre a CBF, Martins, o time da CBF tem o melhor ataque da Liga e está na liderança da competição. Jogar para frente a atuação da Liga? Eu não gosto de jogar só me defendendo, embora, estrategicamente, em algum momento, você precise fazer isso. Você precise usar uma estratégia até para surpreender o teu adversário e a gente tem que trabalhar isso de forma mais flexível. Mas eu sou um treinador que gosto que a minha equipe esteja com a bola de pé. Eu não gosto de ver o adversário com a bola de pé. Tanto não gosto que vamos, às vezes, marcar lá em cima e pegar a bola. para a gente jogar. Eu acho que futebol, só precisa isso. Jogar para frente, jogar querendo agredir o teu adversário. Gosto também que a gente tenha objetividade dentro do jogo, que os atletas finalizem as ações ofensivas, que fique trocando, às vezes, uma finalização com um passo para trás, um passo lateral, não assumir responsabilidade, enfim, o lance, enfim, talvez seja uma das situações que nos levou a ter o ataque mais positivo. Mas, para mim, isso também não é ter um ataque mais positivo. Eu quero vencer os jogos. Eu quero produzir números estatísticos positivos. Eu quero vencer. Quanto mais vencer, melhor. Então, a gente está sempre buscando vencer. Se for uma diferença de um, dois gols, enfim, vencer jogos, jogar bem, jogar bonito. Eu gosto de jogar bonito, eu gosto de jogar bem. Não pode ver minha equipe também ganhando sem merecer. Acontece, muitas vezes. Mas é legal jogar bem, jogar bem é bacana. Quem assiste gosta de ver um bom jogo. Você trabalha com a gente para fazer isso. Então, vamos falar um pouquinho do extra quadra, uma contribuição tua também para o futsal. Tem uma pergunta que chegou nas redes sociais da Liga. Você tem que escrever mais algum livro, Marquinhos? Já fez duas aulas. Então, vai ser lançado esse ano já, o terceiro já, por coincidência, ontem, eu entreguei os originais para gráfica, para fazer as correções e a gente vai entrar no processo de correção agora. Minha expectativa é que até setembro esteja lançado o terceiro. Paralelo a isso, estou com um projeto também, auxiliando alguns profissionais. Vai ter uma surpresa muito bacana daqui a uns dias para as pessoas escreverem, para as pessoas deixarem esse legado. A gente tem aí no Brasil grandes treinadores que fizeram grandes trabalhos que conquistaram muitos títulos e que não vão deixar absolutamente nada para a produção. Nada que eu diga, cadê? Onde é que está escrito? como é que o cara venceu? Como é que é o sistema de jogo dele? Como é que é a defesa? Tem gente que se orgulha de botar isso embaixo do braço e dizer eu sou o que ele estava, fiz isso, ganhei isso, mas é onde é que está que eu quero ele também. Eu faço essa crítica sempre. Eu faço assim, olhando para as pessoas e dizendo é isso mesmo. Ganhou? Mostra, ajuda quem está começando a se guiar. Escreve como foi, como é que acontece, como é que é o processo, como é que você chega a jogar dessa forma, quais são os passos. Porque se não fica nessa conversa vazia, subjetiva de que ganhar foi por mérito desse ou daquele, tem que publicar, tem que escrever, eu acho que é o que a gente pode deixar para a modalidade. Eu estou incentivando alguns personagens e a gente tem alguns projetos bem adiantados para escrever uma meta, cinco anos, dez livros profissionais da área. Aqueles que desejaram me procurem também. A gente está aberto a essas parcerias. Aproveitando, eu tenho mais uma pergunta que tem bem a cada sobre isso daí. Quando vai ser o próximo curso de treinadores em Carlos Barbosa? Então, nós avançamos oficialmente na segunda-feira o nosso sétimo estágio aqui, o estágio presencial. É um projeto muito bacana, que é um projeto de imersão, a gente tem a cada ano melhorada toda a estrutura. É uma oportunidade do profissional viver a rotina de uma equipe profissional. No meio desse estágio a gente tem um jogo, talvez um dos maiores clássicos de produção brasileira hoje, da CBF Magos, em Sorocaba, em 2018. Temos aí algumas surpresas, alguns profissionais convidados, a gente fala sobre formação e iniciação, a gente fala sobre alforadimento, a gente fala sobre metodologia de trabalho, está lançada de 24 a 28 de junho e está no meu site lá, todas as informações, na ficha de futsal.com.br. Agora, respondendo aqui algumas perguntas do pessoal que está nos acompanhando aqui na live, o Guners pergunta se o futsal brasileiro está mais estruturado e competitivo, não dá para desacreditar de nenhuma equipe em competição? não, eu acho que a gente está, sim, sobreviver, está caminhando para uma estruturação, uma profissionalização, a Liga tem demonstrado isso, através da gestão que tem feito de olhar para os clubes, olhar para o problema, tentar resolver, temos hoje uma condição muito melhor, tínhamos algumas das habilidades, só penso que a gente precisa continuar desenvolvendo, a gente precisa continuar ofertando capacitação, o meu sonho ainda é que a Liga não seja apenas uma gestora de competições, mas que ela seja uma referência em termos de publicação, de artigos, de números, a gente está muito afastado das universidades, muito afastado, muito afastado, quando a gente fala em produção científica, a gente vê, por exemplo, alunos em laboratórios de universidade, supondo o que está acontecendo na prática, nós, na prática, supondo o que acontece na teoria, precisa haver uma ligação entre essas correntes, para a gente publicar dados sobre o que acontece dentro da Liga Nacional, dados técnicos, talvez um grupo de estudos, que possa fornecer às universidades os cursos de educação física, não só especificamente a modalidade oficial, que é a modalidade mais praticada do nosso país, a gente está com mais de 300 mil jogos por ano registrados, temos aí 27 federações, então, quer dizer, a gente tem que publicar mais, eu acho que é uma missão nossa também fazer tudo isso, agora, tudo isso tem dado uma imprevisibilidade muito grande para a modalidade, qualquer um pode vencer, vá ter esse, qualquer um pode vencer, agora vai do trabalho, todas essas questões que a gente conversou aqui. E o Richard também mandou uma mensagem, ele é técnico de futsal lá em Portugal, fã do teu trabalho, Marquinhos, ele disse que a nossa classe tem que se unir cada vez mais para melhorar o nosso esporte e você é uma das pessoas que motivam a união a essa classe. Muito bom, muito obrigado, fico feliz, sempre que uma mensagem vem de uma pessoa que admira o teu trabalho, você aumenta mais a tua responsabilidade, então, tenho-me responsabilizado muito com o futsal, eu confesso a vocês que hoje me dá muito mais prazer desenvolver a modalidade, ajudar em outros contextos que às vezes propriamente nos roubam ali embaixo, ali embaixo a gente está sempre muito fadado ao resultado, quem ganha é bom, quem perde é ruim, eu acho isso extremamente plural, eu acho isso legal. A gente tem que pensar na modalidade, primeiro, como uma ferramenta social, segundo, entendendo que essa modalidade é a modalidade mais praticada no nosso país, nós temos um DNA dentro do futsal, por isso nós exportamos atletas a todo instante, abastecemos todo o mercado mundial de atletas brasileiros, nós temos aí dentro do futsal uma expectativa profissional, para muitos é a única chance de uma criança sair lá do norte, do nordeste, do sul, numa periferia, do sudeste, enfim, e ter uma vida digna, através do esporte, é uma coisa muito mais ampla, eu acho que a gente precisa se preocupar também com outras coisas fora do ganhar e perder. Eu até usei uma frase dessa semana na minha rede social, quando a gente ganha, a gente parece ser melhor do que a gente é e quando a gente perde, a gente parece ser melhor do que a gente é. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com essa opinião, que às vezes é só uma opinião isolada de uma pessoa que às vezes nem entende, ela tem que ficar de lado, a gente tem que trabalhar em toda modalidade. Falar em união, o Richard falou que a gente tem que se unir mais. Richard, quem quer estar fazendo? Eu tenho ligação com treinadores, até pelo caso da seleção, muitos, muitos, portugueses, italianos, ingleses, enfim, a gente tem que estar aberto para as pessoas. Então, eu acho que aquele negócio de aquela união que a gente imagina na cabeça da gente talvez nunca vá acontecer porque tem gente às vezes querendo ter um emprego, querendo ter um trabalho, tomando atitudes antiéticas fora do quadro, e que nunca vai, estar no teu dia a dia. Mas aqueles que querem estão unidos, sim, a gente está trabalhando. Nós temos aí muitos treinadores no Brasil, trabalhando muito para promover cursos, promover capacitação, e antes que alguém fale alguma coisa, porque tem gente que condena isso, tem gente que condena que o profissional do esporte, ele faz, ele oferece as coisas porque isso é mercadológico. qual o problema nisso? Qual o problema nisso? Vender conhecimento, se você tem conhecimento, se você passou por algum momento na tua vida profissional que você aprendeu, por que não? Tu tem um amigo médico, tens amigo médico, ele cobra tua consulta? Claro, por que ele cobra tua consulta? Porque ele estudou para isso, ele se preparou para aquilo. que mal é? Isso nós temos que aprender do esporte, nós temos que aprender sobre gestão do esporte e também sobre como a gente pode fazer do esporte uma ferramenta também de sobrevivência, de e-commerce, de qualquer outra coisa, conhecimento. eu pago do conhecimento, quando eu preciso fazer um curso, eu vou e pago, faço o curso, ou aprendi sobre isso, sobre aquilo, que mal, você dedicou a sua vida para isso? É óbvio, qualquer profissional faz isso, meu irmão é engenheiro civil, você acha que se eu pedir para ele fazer uma planta, eu não vou pagar para ele, eu tenho serviço, porque ele é meu irmão, então tem que parar com essa frescurinha. Tem competência? Oferece, tem mercado para tudo, mas as pessoas precisam, você não paga a tua faculdade, as pessoas estão lá, você paga a tua faculdade para estudar, fazer educação física, dinheiro, qualquer outra coisa. Então a gente tem que aprender também a lidar com tudo isso, então, deixa quem quer fazer, fazer, e quem quer criticar, faz melhor, aí a gente pode conversar, faz melhor. Professor, com o grande desenvolvimento do futsal, além da Liga Prata, grandes competições de base deveriam ser desenvolvidas também, pois muitos clubes já vêm fortalecendo o seu sub-20 para poder ter elenco no calendário todo, no calendário todo, no principal. Essa é a pergunta do Renan. Muito boa, Renan. Tem sim, tem uma obrigação nossa também trabalhar em prol disso. A gente vê, por exemplo, em estados onde a competição sub-20 acontece no final de semana. Como você vai preparar um atleta com uma categoria dura se o atleta compete no final de semana? Ah, aí levanta o troféu, campeão sub-20, mas o campeão não vai jogar em lugar nenhum, não tem ritmo, não tem sequência, não tem maturidade, não tem esse abismo entre a base, sem qualquer formação e o alto rendimento. Então, precisa ter competições na lei nacional. Também não pode ficar restrito a uma caça Brasil sub-20 só. Quem trabalha mais nessa área, na área da formação, também precisa, além de reivindicar isso, trazer algumas sugestões, levar, por exemplo, ao corpo técnico, à gestão da lei nacional, talvez possibilidades disso acontecer no futuro, no curto prazo se resolve tudo isso, mas a média e o longo prazo, buscar isso, a formação tem que ser contemplada com a atividade, com o jogo. Só treinar em laboratório não vai resolver absolutamente nada. Também tem a pergunta do Norton Monteiro, que também é técnico do futsal, acha que existe campo para crescimento do futsal assim como existe nos gramados? Sim, existe sim. Eu acho que nós poderíamos pensar que nós fazemos um serviço indireto ao futebol, nós já prestamos um serviço indireto, isso não é de hoje há muitos anos. É difícil você pegar um atleta de futebol que não tenha passado pelo futsal. Então, o que a gente precisa entender é que a gente precisa trabalhar melhor a nossa formação e entender de que forma a gente pode contribuir para o futebol, aumentando esse nicho de mercado que existe de profissionais de futsal dentro do futebol. Eu não acho que o futebol tire os atletas da futsal, eu acho que o futebol absorve, não daria para nós colocar todo mundo dentro do futsal. Veja, bem que nós temos uma liga nacional, nós temos hoje 19 equipes, onde nós vamos colocar todos os atletas? como se fosse na lei da natureza, existem aquelas equipes, existem aqueles trabalhos que vão formar atletas para o futebol, que mal é nisso? É outra coisa que muitas pessoas combatem, que mal é nisso? Agora, o mal existe entre você formar e não ceder por isso, aí sim, aí você não ser valorizado, o clube não recebeu o direito de formação, de você estar com um menino ali até 13, 14 anos, botando no teu carro, levando, eu sou professor de educação física, está ali as bolas, está por aí, está tudo, você leva o menino, pega o menino em casa, passa lá, o pai, o outro pai, tal, aí ele fica com 13, 14, ele vai para o futebol, ele se torna o futebol, você não recebe nada, você continua, o teu carro velho, você continua de bicicleta, você continua sofrendo, você está precisando de meia dúzia de colete de imabulação, isso não recebe absolutamente nada, então, não é minha área, a área jurídica, mas a gente tem que enxergar meios legais, como a gente pode fazer tudo isso, se transformar no dia, em direito de formação, mas a gente precisa constantemente, abrir, mas eu acho sim que o futebol tem muito mercado, tem muito mercado, eu não enxergo só o futebol ali dentro, ali dentro da quadra, ali jogando, ganhando, perdendo, tem muitas outras coisas, muitas outras coisas que os profissionais de futebol podem fazer, se especializar em outras áreas, gestão, psicologia, várias outras áreas, tem muita coisa, a gente tem que sair do conforto também, às vezes, para ir buscar também as alternativas. Questionamento do Renato na tela, professor de saúde básica de São Carlos, desde 2013, acompanho, tem marquinhos como referência em curso e estádios, uma pergunta, se você não poderia ter preliminares da Liga Nacional com a categoria de básica, ele, Renato, um outro grande profissional, um grande amigo, Renato, cara, excelente ideia, excelente ideia. Assim, a gente fica sonhando com coisas, tudo é custo, a gente precisa viabilizar isso, e hoje, economicamente, não é novidade para ninguém, que a gente passa por dificuldades, nosso país passa por dificuldade, esporte e educação no nosso país não vale porra nenhuma. Está aí agora o recado dado ao governo, cortando 30% das verbas das universidades federais. Isso, é o caminho certo, corta o esporte, presidente, corta a educação, corta, é isso aí. Investe na segurança pública depois, faz mais cadeia, bota mais gente na cadeia, vai atrás do policial, deixa os caras dominar tudo aí, corta da educação e do esporte. A gente poderia pensar daqui a pouco, um dia, lá na Liga, viajar a categoria adulta e a categoria super 20. O 20 fazendo uma preliminar, seria maravilhoso. Uma mesma viagem de tempo, nós estamos falando de 40 pessoas, um custo elevado e tal. Talvez um dia a gente possa ter isso. talvez um dia o nosso produto receba aqui o que ele merece. É isso que nós precisamos fazer, precisamos cobrar melhor o que a gente faz. É a modalidade mais praticada no país, é sem dúvida uma das modalidades que mais tem audiência nesse país, uma modalidade que emprega muitas pessoas, é uma modalidade que o brasileiro gosta. Às vezes gosta mais até do futebol, pela dinâmica que a gente tem no bloco, pela dificilidade, tudo aquilo, e a gente recebe muito pouco isso. A gente recebe muito pouco isso. Então, precisamos de mais patrocinadores que realmente fazem gestão, conhecem o que eles são sérios, o que é apóstolo, o que é trabalho. Precisamos valorizar todos os patrocinadores que estão nas nossas camisas, porque são eles que mantêm os projetos. Por exemplo, precisamos dar oportunidades para eles aparecerem, para quem sabe, Renato, a gente conseguir ter dias melhores. Então, aqui no Futsal, cada grão que entra é importante demais, precisa ser muito valorizado. Então, vamos cobrar melhor pelo nosso produto. Vamos encerrar aqui com uma pergunta do Marcelo. Por que o Futsal do resto do Brasil é tão diferente de vocês? Eu acredito que seja do sul do Brasil. Eu tenho rodado o Brasil inteiro, e tenho um objetivo muito claro, conhecer todas as culturas. Nós temos culturas de desenvolvimento diferentes, do norte, do sul do Brasil, do centro-oeste, do sudeste, enfim. O Brasil é um país continental. que nós temos várias culturas. Eu acho que o atleta do lado norte, do lado leste, tem uma coisa que nós não temos no sul. Ou temos em menos escala, uma habilidade individual, uma capacidade de resolução de problemas individuais. Aqui nós temos uma gestão mais tática, mais, um pouquinho mais enrijecida do jogo. Se a gente unir isso, a gente se transforma em um país infalível. E nós somos um país quase infalível. Porque nós juntamos muitas culturas. O que nós precisamos sempre é estar olhando lá do norte, do nordeste, do sul, centro-oeste, enfim, de uma forma igualitária. E que cada um conheça a sua cultura e desenvolva o seu trabalho através da sua cultura. Respeite a sua cultura local. O que a gente faz aqui no sul do Brasil não é para ser modelo lá no norte do Brasil. Mas é para servir de referência. Talvez aquilo que eu faço na minha equipe hoje pode não ser interessante para uma equipe no nordeste, porque o perfil dos atletas é diferente. Adapte a cultura ao seu estilo próprio, à sua filosofia, e a gente vai ter resultados muito melhores. Tá certo. Obrigado, Martinho de Xavier. Tem muitas perguntas, mas a gente já está explorando o nosso tempo aqui. Martinhos, muito obrigado pela participação aqui nessa live da página da Liga Nacional. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Salve brasileiro, maior futsal do mundo. Acredite nisso e trabalhe para que a gente possa realmente melhorar os nossos dias. Valeu? Um grande abraço, amigos. Tá certo. Agradeço também o pessoal da assessoria de imprensa, o Renan e o Ricardo, assessor de imprensa da Liga Nacional. Obrigado por esse espaço. A gente fica por aqui e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.